Oi amores, começando mais um vídeo aqui pro canal. O vídeo de hoje é de que? Embrulhando os presentinhos de Natal da Sossô. Aproveitei que ela dormiu, aí eu vim aqui fazer isso, porque senão, se eu ficar deixando, vai chegar no dia eu não vou ter embrulhado os presentinhos dela. A maioria dos presentes da Sofia eu comprei no Amigão, ó. Tá? Já mostrei até em vlog. Eu mostrei tudo que eu comprei. E o presente principal, gente, é esse daqui, essa caixona aqui desse parque aquático. Ui, deixa eu tentar levantar aqui. Ó. Eu nem sei se eu vou ter papel pra isso, gente, porque a caixa é muito grande. Então eu vou deixar ele por último, se der eu embrulho ele. Eu já até abri pra olhar se veio tudo certinho, né? Porque como eu só vou dar pra ela no Natal, então, né? Melhor verificar. Então veio tudo certinho, tudo bonitinho. Aí eu fechei de novo, ó. Ih, gente, a Sofia ama, ama água. Ela ama. Ela é apaixonada. Aí eu disse, olha, eu vi esse parque aquático, eu disse, não, temos, temos que comprar pra Sofia, porque, nossa, ela fica atrás de água o dia inteiro, o dia inteiro. Então a gente, ela vai amar. Eu sei que ela vai amar e haja água pra colocar nesse parque aquático, porque ela vai querer brincar 24 horas, com certeza. Mas agora eu vou mostrar pra vocês os outros brinquedinhos, tá? E vou começar a embrulhar. Ó, eu comprei esses dois papéis de presente, mas eu não sei se vai dar. Ah, se não der, depois eu compro mais, ó. Comprei essa bonequinha aqui, essa bebezinha. E com ela, gente, eu vou colocar... Cadê? Não. Deixa eu pegar aqui. Peraí. Ó, com ela, eu vou colocar aqui essa mamadeirinha mágica. Aí, comprei essa motocicleta, assim, que a Sofia ama. Essas coisinhas, carrinho, moto, essas coisas que a Sofia ama. Também bonequinha pequena, ela é apaixonada. Ó. Esse kit aqui, ó, dos ursinhos, que é o quarto deles, ó. Vem até com um bercinho, ó, que fofo. Comprei essas bolinhas aqui. A Sofia ama ficar falando as cores. E ela ama brincar também. Essa motinha, ó, que fofinha. Esse celularzinho, ó, que ele já vem com bateriazinha. Celular musical. Isso tudo eu comprei na loja O Amigão, tá, gente? Lá tem muito brinquedo em conta, assim. E muito legal. Então, você acha bastante coisa. Nossa, você enlouquece lá dentro, né? Enlouquece. Olha que legal, gente. Docinhos, ó. Pra ela brincar de... De comidinha. Comprei essa bola aqui também, ó. Essa bola é mais durinha. Ela tinha uma, só que acabou furando. Comprei esse kit aqui de... Como que fala? Hambúrguer, né? E batata frita, ó. Que bonitinho. Comprei esse... Essa imitação da LOL, né? Que é a DOL, ó. Bem grandinho. E tá faltando um, gente. E tá faltando um, que é o sanduichão. Eu preciso achar. Deixa eu ir lá achar. Aqui, gente. O fugitivo, ó. Então, de comidinha. Eu comprei esses aqui, ó. Ela vai... Nossa, ela vai ficar apaixonada. Então, esse, ó. Vai ser os presentinhos que a gente vai dar a Sossô no Natal. Gente, o que é que acontece? Os brinquedinhos da Sofia... A maioria, ela não brinca mais. Porque, tipo... É... É de mais bebezinho. Então, ela já cresceu, né? Já tem três aninhos. Então... Ela precisava de uns brinquedinhos, assim. Que... Que fosse mais da idade dela. Aí... Aí eu disse... Ah, vou comprar, né? Algumas coisinhas, assim, a mais. Porque como... Como nessa loja o Amigão, gente. Tem muita coisa boa e barata. Aí eu disse... Ah, eu vou lá. Vou comprar bastante coisinha, assim, pra ela. E vou comprar o parque aquático. Que... Que é o presente principal dela, né? Aí é isso, gente. É isso. Aí o... A maioria dos brinquedinhos dela também estão incompletos. Que acabou quebrando e tal. Então, ela precisava de uns brinquedinhos novos. Aí a gente acabou comprando. E é isso. Bora começar antes que ela acorde, né? E acaba com a minha festa. Primeiro presentinho pronto, gente. Confesso a vocês que eu não sou muito boa pra colocar papai de presente, não. Mas tá ótimo, né? Tá ótimo. E o coisinha ainda ficou manchada aqui, ó. Né? Não tem problema não. Simbora. Não tem problema. Ó, gente, esse papel de presente aqui deu pra coisar, embrulhar esses presentinhos aqui, ó, quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis presentes. Ainda sobrou esse aqui, só que esse não cabe nenhum, gente. Não cabe nenhum, agora eu estou na dúvida. Ó, ainda falta esse, 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 esse. Aí eu tô na dúvida, eu não sei se eu uso esse papel de presente pra colocar no grande ou se eu faço os menores. Eu acho que eu vou fazer os menores. O grande, depois eu compro um e coloco nele, né? Acho que eu vou fazer isso. Eu acho que eu vou fazer isso. Amores, terminei. Mas eu vou confessar pra vocês que eu nunca tive jeito, quer dizer, eu acho que eu nunca tive paciência pra embrulhar presentes. Então, quando eu compro presente, eu peço pra embrulhar na loja, né? Quando dá. Eu já peço pra embrulhar na loja, porque realmente eu sou muito ruinzinha. E eu não sabia que um papel de presente, eu não vi o tamanho, né? Dava pra, pra, coisa, pra embrulhar poucos, né? Tá bem, gente? Tanto presente que eu queria embrulhar, né? Tinha que comprar uns quatro. Então, eu acho que eu vou ter que comprar mais dois pra conseguir embrulhar o presente grande. Mostrar pra vocês como é que ficou. Mas tá bom, gente. Ficou ótimo, tá lindo. Vai rasgar mesmo. Sofia vai pegar e vai rasgar. Então, tá perfeito. Olha só, amores. Esses aqui que eu tinha mostrado pra vocês, né? Gente, eu tive que colocar dois presentes juntos, senão o papel não ia dar. Aí ia ficar mais um pra eu conseguir embrulhar. Ó. Aí, gente, faltou papel pra bola. Então, o que é que eu fiz? Juntei os restos dos papéis e coloquei. Ai, gente, ficou muito feinho, né? Mas não tem problema, não. Qualquer coisa, se sobrar quando eu comprar o papel pra aquele ali, aí eu venho e embrulho ele direito. Mas, ó, assim até que ficou bonitinho, gente. Ó. Não, assim não. Assim. Assim. Não. Não ficou bonitinho, não, né, gente? Assim. Aí, gente. Dá pra enganar, ó. Tá ótimo, tá ótimo. Ai, gente, senão a gente gasta muito papel com... Muito dinheiro com papel, né? Bom, enfim. Esses foram os presentinhos, ó. Que eu consegui embrulhar pra sossô. Aí, só vai ficar faltando aquele mesmo. Porque ele é muito grande. Eu vou ter que comprar mais papel. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, deixa o like, tá? Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Junte-se a nossa família. Um beijo enorme. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.